O Saber Direito dessa semana é sobre crimes contra a administração pública. O curso contextualiza o tema no direito penal, apresenta as instâncias administrativas e fala dos crimes de peculato, concussão, corrupção passiva e ativa, prevaricação e condescendência criminosa. O professor é o advogado Ricardo Guilherme Corrêa Silva, agora no Saber Direito. Olá, estamos de volta com o programa Saber Direito, onde nessa semana estamos falando sobre os crimes cometidos contra a administração pública, sobretudo aqueles cometidos por funcionários públicos. Meu nome é Ricardo Guilherme, sou professor de Direito e essa semana estamos juntos para abordar essa importante temática. Lembrando que na aula passada nós vimos uma contextualização aplicável a todos os crimes que nós iremos estudar, sendo que na aula de hoje iremos estudar o peculato, aquele previsto no artigo 312. Esse crime de peculato do artigo 312, diferentemente dos demais, exige de nós uma atenção porque ele, dentro do mesmo artigo, seja no caput, mais parágrafo, ele vai prever três condutas diferentes dentro desse crime 312 do Código Penal. Então é um delito que nós precisamos analisar com cuidado para não misturar essas formas de se praticar o peculato. Já que nós temos, dentro dessa figura, nós temos peculato apropriação, peculato desvio e também o peculato furto. O 312 do Código Penal que trata do peculato, esse caput ele vai tratar das modalidades peculato apropriação e também do peculato desvio. Depois, o peculato furto está no parágrafo primeiro do Código Penal do 312 também. O tipo diz, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. O que acontece? Antes de nós entrarmos nessas modalidades de peculato, vamos estudar um pouquinho algumas modalidades que são comuns às três espécies. Ou seja, peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto. O que vamos falar agora aplica-se às três modalidades. Em primeiro lugar, a objetividade jurídica desse crime. A objetividade jurídica deste crime é o patrimônio público ou o patrimônio particular. Isto por quê? Primeiramente, nós temos um patrimônio público que está sendo protegido nesse tipo de crime, onde ele, diferentemente dos crimes contra o patrimônio, que ele tem uma titularidade individual muitas vezes, aqui a titularidade é coletiva, porque é um bem, público que pertence a todas as pessoas. E por isso o Estado, ele é vítima desse crime e mais, o Estado, quando se criminaliza condutas como peculato, o que se busca é proteger esse patrimônio público. E também o particular, quando eu vou tutelar o patrimônio particular. O patrimônio particular, muitas vezes, ele é atingido quando o patrimônio de uma pessoa particular é subtraído, por exemplo, por um funcionário público. Imaginem vocês, o carcereiro que recebe os bens do preso para ser entregue a este, a família do preso entrega um bem. Ele, ao invés de entregar para o preso, ele, então, se apropria deste bem. Percebam que, neste caso, é um bem de um particular que está sendo protegido. Então, percebemos que a objetividade jurídica, a intenção, ao se criminalizar a conduta do peculato foi proteger o patrimônio público, em primeiro lugar, mas também proteger o particular, quando isto acontecer. Quando, ou seja, quando o patrimônio particular for apropriado ou for, por exemplo, furtado através do peculato furto. Então, a objetividade jurídica vai incidir sobre essas duas situações. E esta objetividade jurídica, que vai aplicar as três modalidades, então, patrimônio público e patrimônio particular, que é, então, aquele que é, na verdade, protegido pelo Código Penal, nós temos a questão dos sujeitos do crime. O sujeito ativo do crime, como nós vimos, é o funcionário público, trata-se de um crime funcional. Então, por isso, tratando-se de crimes funcionais, nós vamos ter qualquer funcionário público ou equiparado. Lembre-se que, na aula passada, falamos do 327, parágrafo 1º do Código Penal, que são funcionários públicos equiparados. Então, aqui, sujeito ativo é qualquer sujeito, qualquer funcionário público ou qualquer funcionário público equiparado, se a gente estão tratando 327, Código Penal, 327, parágrafo 1º do mesmo Código. Situação importante. Prefeito municipal. Prefeito municipal vai ter um tratamento diferente. Presidente, ele não vai ser regido pelo Código Penal. Ele vai ser regido por um decreto-lei nº 201, barra 67. Ele tem um decreto-lei especial. E aqui entra aquela questão do conflito aparente de normas, em que nós temos o Código Penal que trata de crimes contra o funcionário público, mas daí tem um decreto-lei que fala que o prefeito municipal deve ser regido por essa lei. Qual que eu aplico? O decreto-lei, pelo princípio da especialidade. A lei especial prepondera sobre a geral. Então, prefeito, decreto-lei nº 201, 67, funcionários públicos como um todo, Código Penal. Então, artigo 312 ou parágrafo 1º, crime de peculato do Código Penal. Sujeito passivo desse crime, quem é que vai ser? O Estado sempre. O Estado sempre é atingido por um funcionário público desonesto, por um funcionário público que, no exercício de suas funções, comete crime contra a própria administração pública. Sempre o Estado é afetado por um funcionário público desse. E também, como vítima desse crime, nós também temos o particular. O particular naqueles casos. Lembrem do exemplo que eu dei do carcereiro. O particular, quando bens de particular são subtraídos ou são apropriados para o funcionário público, aí sim, esse particular também é vítima desse crime, também é sujeito passivo deste delito. Visto isso, eu só queria fazer uma observação à questão do servidor público aposentado. Nós vamos falar um pouquinho depois. Servidor público aposentado é funcionário público? Ele pode ser sujeito ativo desse delito? A resposta é sim, ele pode. Por quê? Se ficar comprovado que ele cometeu esse crime enquanto estava na ativa ainda, enquanto exercia suas funções públicas, ele mesmo aposentado poderá responder pelo crime de peculato. Se ele praticou a conduta prevista em 312, ou 312, parágrafo primeiro do Código Penal, ele mesmo aposentado, ele pode responder. Desde que a denúncia consiga demonstrar que o ato praticado ocorreu enquanto ele estava no serviço ativo, estava ainda trabalhando no serviço público. Vamos tomar cuidado com isso. O peculato, como eu disse, ele se divide. E aí, saindo dessas modalidades aplicáveis a todas as espécies, nós vamos ter o peculato apropriação, que é o primeiro que nós iremos ver, onde o funcionário tem a posse da coisa. Temos o peculato desvio, onde também o funcionário público tem a posse da coisa. Temos o peculato furto, que é quando ele não tem a posse da coisa, mas se vale da facilidade, conforme nós vamos ver. E tem o peculato mediante erro de outrem, que não está no 312, está no 313. Ele sai desse artigo que nós estamos estudando, depois eu falo um pouquinho sobre ele. Essas são as formas dolosas. Apropriação, desvio, peculato furto, peculato mediante erro de outra, e que eu lembro que não está no 312. E depois tem uma forma culposa, também previsto, que nós iremos estudar ainda hoje essa forma de peculato. Visto isso, vamos começar pelo peculato apropriação. O peculato apropriação é aquele que está previsto na primeira parte do código. Ele vai até ou desviá-lo do 312 do Código Penal. E ele vai falar, apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. A pena, a reclusão, é de 2 a 12. É uma reclusão, é um tempo de pena maior do que aqueles cometidos quando não é funcionário público. No caso aqui, traço de um crime funcional impróprio, que nós vimos na aula passada, que é a questão da apropriação indébita. Se nós olharmos a pena da apropriação indébita, vamos perceber que o peculato apropriação tem uma pena muito superior do que aquela prevista na apropriação indébita. O tipo objetivo desse crime. Qual é a conduta típica no crime de peculato apropriação? Trata-se, na verdade, de uma modalidade especial. Por que modalidade especial? Porque ela é uma apropriação indébita praticada por funcionário público. Então, por isso que se fala que ela é uma modalidade especial. É o crime funcional impróprio que nós falamos. Como falei, a pena é bastante superior. 2 a 12 aqui no 312 do Código Penal peculato, contra 1 a 4 do crime de apropriação indébita do Código Penal, previsto dentro do Código Penal, do artigo 168 do Código Penal. O núcleo do tipo aqui, dentro desse tipo objetivo, na conduta típica, como nós vimos, o verbo do tipo penal é apropriar-se. O funcionário público vai se apropriar de um bem público ou de um bem particular. Como isso funciona? Como que ele vai se apropriar desse bem público ou particular? Primeiro lugar, lembre-se da apropriação indébita. Aqui, aplica-se de forma muito parecida. Ele tem a posse do bem de forma lícita. Quando ele está na posse do bem, ele detém a coisa por força de uma entrega lícita a ele, ou algo que foi confiado a ele pelo cargo público que ele exerce, de forma lícito. No entanto, no exercício dessa posse, após ele ter de forma lícita, ele, com um dolo contemporâneo ou posterior a essa conduta em que ele teve a posse do bem, ele inverte o seu ânimo, a sua vontade e passa a se comportar como se ele fosse dono do bem. Ele passa a se comportar como se não fosse um bem público ou de um particular. Ele começa a se comportar como se o bem fosse dele. Por isso se fala, ele se apropria daquele bem como se dele fosse. Ele inverte o ânimo da posse. Ele inverte o que não era dele para começar a se comportar como dele. Então, por isso, é comum se falar, passa a agir como se dono fosse. É isso, peculato, a apropriação. Depois disso, essa posse, na verdade, que ele detém, é muito importante que essa posse, ele tenha adquirido essa posse em razão do cargo que ele ocupa. Ele teve acesso a esse bem, foi confiado esse bem a ele por causa de um determinado cargo que ele exerce. Aquele exemplo do carcereiro, que se apropria de um bem particular. Por que ele estava na posse desse bem particular? Porque na condição de carcereiro, vamos imaginar que ele seja o responsável por, então, pegar esses bens, da família do preso leva, verificar se esses bens podem ou não ser entregues, e ele resolve, recebe de forma lícita, em razão do cargo, e depois ele olha e vê que gostou do bem. Ele recebe para entregar para o preso, mas ele, posteriormente, decide que ele vai ficar com o bem. Então, percebam que ele recebeu esse bem em razão do cargo. O mesmo vale para, por exemplo, o superintendente de algum órgão da administração, que receba um carro para usar em serviço. Ele só pode usar no serviço esse carro. Ele recebe de forma lícita pelo cargo que ele ocupa de superintendente, por exemplo, e ele passa a se comportar como se dono fosse do carro, conforme nós vamos abordar daqui a pouquinho sobre isso. Temos alguns outros exemplos, e aí não é apenas bem. O carteiro, nós já vimos que funcionário do Correio é funcionário público, por equiparação, 327 para primeiro do Código Penal. O carteiro que tem a posse das correspondências. Imaginem vocês, hoje é muito comum adquirir bens pela internet. Então, a pessoa compra um notebook pela internet, e esse notebook, ao chegar, o carteiro resolve, ao invés de entregar, ele resolve ficar para ele esse notebook. Ele recebeu de forma lícita por ele ser um carteiro, pela função que ele ocupa. E ele, então, depois resolve se apropriar desse bem. Percebam que é um outro exemplo, que nós temos um peculato, a apropriação da primeira parte, do 312, parágrafo primeiro do Código Penal. Visto isso, vamos dar sequência ao nosso tema? Eu queria, como sempre, vocês vão perceber que durante o nosso curso, eu vou trazer algumas jurisprudências que eu acho muito importante, nós sabemos como que os tribunais têm aplicado essa teoria que nós estamos estudando. Mas o que nunca vocês sabem, temos um direito hoje muito jurisprudencializado, em que nós temos que sempre nos ater ao entendimento dos tribunais, STF, STJ, tribunais estaduais, etc. A primeira que eu trago para vocês é o peculato, no momento em que é um julgamento de 2013, onde ele se consumou no momento em que os pacientes, então policiais civis, fizeram a apreensão de 293 caixas de cigarro, que eram contrabandeadas. O que acontece? Qual que era a função desses policiais que fizeram essa apreensão? Eles tinham que fazer diretamente a entrega dessas caixas de cigarro para a autoridade competente. Só que, nesse caso, essa jurisprudência, ao invés de fazerem isso, eles resolvem pegar essas 293 caixas e dividir entre eles, para delas se apropriar. Percebam, estavam licitamente na posse dessa caixa, porque são responsáveis, em razão do cargo, por fazer apreensões desse tipo. Só que, eles invertem o ânimo da coisa, ao invés de encaminhar para a autoridade competente, eles resolvem dessas caixas se apropriarem. Então, aí, essa jurisprudência diz que comete o crime de apropriação, desculpa, de peculato à apropriação, aqueles policiais civis que dividiram 293 caixas de cigarros, desacompanhado da documentação legal, eram contrabandeadas. Então, independente, e aí, eles, então, apreenderam e não encaminharam a autoridade competente. Então, essa jurisprudência diz que eles cometem esse crime de peculato à apropriação. Dando continuidade, a posse, essa posse na peculato à apropriação, repetindo o que nós já falamos, tem que ser lícita, não pode ser ilícita. Então, o que acontece? Dessa forma, nós temos o seguinte, se a entrega do bem, se a entrega tem que ser lícita, ele tem que ter essa posse em decorrência do cargo que ocupa, em primeiro lugar. Então, a posse é lícita, ele recebeu licitamente, ele não subtraiu, ele recebeu licitamente. Mas, se decorrer de fraude, o crime que nós vamos ter é estelionato, não é peculato à apropriação, se ele enganou para ter a posse. Se ocorreu violência ou grave ameaça, rouba ou extorsão, também não vai ser peculato à apropriação. E, se tem engano quanto à pessoa, peculato mediante erro de outrem. Nós não poderemos, não conseguiremos abordar o peculato mediante erro de outrem, mas é aquele que, por exemplo, entrega um objeto a um funcionário público, em razão do cargo deste, e ele se apropria do bem, quando ele se passa, ele diz, ele engana, engana a outra pessoa de que, por exemplo, entregou para a pessoa certa, quando, na verdade, deveria entregar para outro funcionário. Então, foi mediante erro. Então, aí também não é esse crime aqui. O objeto material desse crime de peculato à apropriação, qual que é? Dinheiro como um todo, valores, qualquer outro bem móvel que ele pode se apropriar. Não há aqui uma limitação. A única coisa que eu vou chamar a atenção dos senhores é que não existe peculato de bem imóvel, somente de bens móveis. Qualquer bem móvel é um objeto material do crime de peculato à apropriação, mas o bem imóvel, não. Então, o que acontece? Um exemplo bastante interessante. Tempos atrás, não sei se vocês se recordam, nós tivemos, durante a prova do Enem, um exemplar da prova foi apropriada. Foi retirada daquele montante que deveria ser entregue para a aplicação das provas. Esse funcionário que trabalha nessa empresa, que era responsável por confeccionar as provas do Enem, se ele está agindo no exercício de uma função pública, que foi confiado a particulares para exercer uma função que seria da administração, funcionário público equiparado, ele, ao desviar essa prova, essas provas do Enem, são provas, essas provas são consideradas bem móveis. E esse funcionário, que era, por equiparação, funcionário público, na prática desse serviço, desse trabalho, nessa confecção de provas e organização das provas, ele cometeu peculato à apropriação, porque essa prova equipara-se a um bem móvel, e por isso, peculato à apropriação. Depois, não só para relembrar, só para a gente não perder o foco, que também a gente acaba dando exemplo muito de funcionários públicos, de bens públicos, mas também, não esquecer dos bens particulares, lembrem do exemplo que nós passamos do carcereiro que se apropria de um bem particular. Depois, o tipo subjetivo desse crime, qual que é? De que forma pode ser cometido esse crime? Esse crime pode ser cometido de forma dolosa, é o dolo que é a aplicação, a vontade livre e consciente de se apropriar um bem. Quando ele inverte o ânimo do bem, ele dolosamente faz isso, ele tem essa vontade livre e consciente de praticar esse tipo de delito. É a vontade de não restituir a coisa. Depois, esse dolo, ele deve ser contemporâneo ou posterior à coisa, ou seja, quando ele recebeu o bem, ele não tinha a intenção dele se apropriar, só que após receber, ele decide se comportar como dono, decide inverter esse ânimos, e aí ele dolosamente faz isso, com vontade de não restituir aquele bem. Não podemos dizer que não existe forma culposa, porque, conforme nós vamos ver, no parágrafo 2º, traz a figura do peculato culposo. Então, o peculato culposo, nós vamos deixar um pouquinho para depois, para analisar. Por enquanto, o que nós temos? Peculato da apropriação é o dolo. É o dolo. Quando que consuma esse crime? Consumação do crime ocorre quando, então, há a inversão, quando ele inverte o ânimos da posse, quando ele passa a se comportar como dono daquele carro. Imagine aquele superintendente que nós falamos, que está na posse do carro por força do cargo que exerce. Ele, ao invés de usar a pena do serviço público, ele começa, então, a também se comportar como dono, se apropriar desse veículo, como se dele fosse. Começa a colocar adesivos pessoais no carro, começa a trocar a roda do carro, coloca a som no carro, perceba que ele está se apropriando do veículo. Então, é possível essa consumação nesse momento, quando ele inverte o ânimos. O ânimos, quando ele inverte essa posse, que deveria ser uma posse apenas em razão do cargo, ele passa a, por exemplo, também usar parafins particulares, ele pode se apropriar através desse tipo de consumação. Ou, então, um outro exemplo, se ele vende o bem. Quando ele vende o bem público, que ele não poderia vender, ele está também invertendo o ânimos e se apropriando desse bem. Vamos agora para a nossa primeira pergunta de hoje. O funcionário público que se apropria de bem, que não tem relação com o cargo exercido, comete peculato? Vamos lá. Excelente pergunta. Aquele que, então, se apropria de um bem, que não tem relação com o seu cargo, vai cometer o crime de peculato na forma de apropriação? A resposta aqui é não. Porque, na verdade, ele tem que se valer dessa facilidade e ele tem que receber esse bem como em razão do cargo que ele ocupa. Se não tem relação nenhuma, ele vai cometer que crime, então? Ele comete apropriação em débita. Porque ele não se valeu das condições do exercício da função pública. É aquilo que nós falamos. Ele, na verdade, ele exerce, ele se aproveita, melhor dizendo, da sua condição, do seu cargo público, para, então, se apropriar dessas facilidades. Ele recebe o bem pelo cargo. Por isso que tem uma previsão especial. Se ele não se valeu, se, por acaso, ao praticar o delito, ele não se valeu da sua função e se apropriou como qualquer outra pessoa poderia se apropriar, ele não poderá cometer 312, essa primeira parte do Código Penal. Ele vai responder pela apropriação em débita prevista no Código Penal, como qualquer outra pessoa. Dando continuidade, vamos agora ao peculato desvio. O peculato desvio, ele está na segunda parte do 312. Ele fala que aquela parte começa ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena de reclusão 2 a 12, assim como apropriação, porque estão até conjuntamente descritos. Em primeiro lugar, a conduta aqui, ela é uma conduta, ela é desviar. Ou seja, o agente, ele vai dar uma destinação diversa daquela pela qual estava, havia uma destinação pública. Então, ele altera esse caminho de destinação pública e desvia o caminho para, então, para seu proveito ou um proveito alheio, como nós iremos ver. Desviar significa dar à coisa uma destinação diversa daquela pela qual ela havia sido destinada. Então, por isso que se fala que o peculato desvio, ela altera o destino natural da coisa. Então, quando, por exemplo, ao invés de pagar uma determinada despesa pública, o responsável por isso, um funcionário responsável por isso, resolve depositar esse dinheiro, ao invés de pagar aquela despesa pública, ele deposita esse dinheiro para seu irmão, por exemplo. Perceba que ele desviou aquela receita pública, ela desviou aquele dinheiro público que era para uma receita, ele desviou para proveito alheio, no caso do seu irmão. Então, percebam que há, na verdade, um desvio de finalidade. Se o desvio era a receita pública, atingiu, na verdade, uma destinação diferente, no caso, para seu irmão, no caso do nosso exemplo. Importante dizer, esse desvio, essa alteração do caminho natural da coisa, ele deve ter como destino um proveito próprio, como o próprio tipo penal fala, ou de terceiro, ou alheio. O que isso significa? Que não pode ser a administração pública, ela não pode ser ela a beneficiária desse desvio. Isso porque ele vai estar previsto, quando é a própria administração a beneficiária, nós vamos aplicar o artigo 315 do Código Penal, emprego irregular de rendas públicas. Não é o caso aqui. Por isso, vamos nos atentar para o seguinte, quem é o beneficiário do desvio? É o próprio funcionário público ou um terceiro, por exemplo? Não a administração pública. Vamos tomar cuidado com isso. Depois, em outras aulas, nós iremos especificar, de forma melhor, essa questão, inclusive, na questão de excesso de exação, etc., que está no 316, mas um momento, nesse peculato de desvio, pensem nisso, o destino é o terceiro ou a própria funcionário público. Temos aqui alguma jurisprudência, eu vou citar uma delas, que não se configura delito de peculato de desvio, o agente público que destina a verba pública para outro elemento que o determinado por lei. Então, o que acontece? Verba que era para o Fundef, que foi emprestado ao Estado para resolver déficit de caixa. Percebam, foi desviado, desviaram para o Fundef, nessa jurisprudência, só que desviou para resolver um problema de déficit de caixa. Pergunto a vocês, quem foi o beneficiário? Foi o próprio Estado. Então, essa jurisprudência começa dizendo o seguinte, não se configura delito de peculato, desvio, esse tipo de conduta é aquilo que nós falávamos agora há pouco. Outra jurisprudência, do STJ de 2014, que trata da questão de emissão de passagens aéreas sem finalidade pública. No caso aqui, era um caso de um deputado que ele adquiriu com dinheiro público passagens aéreas para ele e sua família. Percebam, havia uma destinação da verba pública, essa verba pública foi desviada para comprar passagens aéreas, destituída de qualquer interesse ou destinação pública, o que vejam, percebam, ele desviou, ele desviou uma verba pública para interesse seu e de sua família. Também, aqui sim, nós temos a aplicação do peculato desvio. Outra questão bastante importante diz respeito ao peculato de uso. Será que o peculato de uso, ele é punido? Nós sabemos que no crime de furto, desde que obedeces os requisitos exigidos, o peculato de furto, ou, desculpem, o furto de uso não é punido. Desde que devolvido nas mesmas condições, em local próximo, no mesmo local, nós sabemos que esse furto de uso não é punido. Será que o mesmo a gente pode dizer do peculato de uso? A questão do peculato de uso é um pouquinho diferente, talvez, mas também é um pouco, ela é parecida, mas tem uma abordagem diferente. Vejam só, a questão desse peculato, vamos ver se o bem é fungível ou infugível. Se eu desvio um dinheiro público e com esse dinheiro que eu desviei em meu benefício, eu vou lá e adquiro uma casa, percebam que eu tenho aqui, nesse caso, eu não consigo falar em peculato de uso, porque aqui eu já usei o dinheiro e mesmo que eu restitua, eu já consumei esse crime, não há possibilidade de eu falar em peculato de uso quando eu, na verdade, pego o dinheiro, compro uma casa, ou seja, não fica claro que eu tinha intenção de restituir. Fica bastante duvidoso, esse é um caso de bens fungíveis em que não irá se aplicar o peculato de uso. Já na questão dos bens infungíveis, aí o raciocínio é diferente. aí é possível não responder pelo crime, porque a lei não vai punir o mero uso. Então, imaginem vocês, tem até uma jurisprudência também, para dar um exemplo, o delegado que em razão do cargo usa veículo apreendido para se deslocar de uma concessionária de veículos e devolve, ou seja, ele usou apenas para ir na concessionária e retornou. Não fica claro que ele não queria restituir, ele usou momentaneamente aquele carro. Outra jurisprudência que nós temos é também um funcionário público que usou um trator para arar terras particulares e devolveu o bem. Qual que é o entendimento da jurisprudência? Nesses dois casos, tanto para o veículo do delegado como para o funcionário público que usou um trator de propriedade pública para arar suas terras particulares, restou evidenciado no julgamento de que haveria a intenção de restituir o bem e por força disso aplica-se o chamado peculato de uso que não será punido assim como acontece com o chamado furto de uso. O peculato de uso também não se pune. Mas, deixar bem claro, vocês podem questionar mas não vai acontecer nada com o funcionário público? Pode sim, ele poderá responder por improbidade administrativa. Lembrem na aula passada, são esferas diferentes. Ele pode não responder na esfera penal, mas ele não estará livre da esfera administrativa. Ele cometeu um ato de improbidade administrativa ao usar um bem público para interesses particulares, para fins particulares e por isso ele responde por improbidade administrativa, mas nesse caso não por peculato. Visto isso, o tipo subjetivo do crime de peculato desvio é o dolo, é a vontade que ele tem de praticar esse crime e ele age dolosamente de forma livre e consciente a praticar esse crime. Já a consumação, ocorre então quando ele dá a coisa destinação diversa da qual havia sido previsto aquela, por exemplo, aquela verba pública, quando ele emprega então fins outros que não aquele que regularmente havia sido previsto. Nesse momento o crime então está consumado quando dá a coisa esse destino diverso. Já a tentativa também ela é possível de acontecer, é possível tentar esse crime também, quando por exemplo ao depositar aquele dinheiro para seu irmão que nós falávamos como exemplo, ele ao invés de depositar ele erra o número da conta, a certa agência erra o número da conta, o último dígito cai na conta de outra pessoa. Ele teve o dolo, ele teve a vontade de desviar aquele dinheiro, de desviar o caminho natural daquela verba, mas por circunstâncias alias a sua vontade, ele errou, ele tentou cometer esse crime, então a tentativa ela é possível de ser praticada também. Visto isso, vamos para a terceira modalidade que seria a modalidade de peculato então furto, que está então no parágrafo primeiro do Código Penal, aqui nós saímos então do caput, o caput prevê peculato apropriação, primeira parte, peculato desvio final do artigo. Dentro disso, nós temos dentro desse parágrafo primeiro do artigo 312, vamos ver aqui, aplica-se a mesma pena, eu vou usar a mesma pena de 2 a 12 anos, seu funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, ou subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Perceba o seguinte, dentro disso, dentro desse tipo objetivo, nós temos a conduta de subtrair, é diferente de, enquanto nós tínhamos apropriar, desviar, aqui a conduta é subtrair, então imagine o funcionário que, em razão do seu cargo, abre o cofre da repartição de trabalho e de lá subtrai algum tipo de valor, ele furtou, ele subtraiu, perceba o seguinte, aqui ele não tem a posse da coisa, no peculato apropriação, ele tinha a posse da coisa em razão do cargo, no peculato desvio, ele tem a posse da coisa e razão do cargo e desvia, aqui ele não tem a posse, ele subtrai mesmo, ninguém entregou esse dinheiro a ele, ele abriu o cofre e pegou, ninguém confiou a entrega a ele, ele subtraiu verdadeiramente esse valor, ou então, outro exemplo, um policial que subtrai um toca CD, hoje em dia já não sei se é CD, mas enfim, ele subtrai um veículo que estava apreendido no pátio da delegacia, perceba, não foi confiado a ele esse som, esse aparelho, mas ele subtraiu valenço das facilidades do seu cargo, depois, importante dizer, ele não apenas, ele que não está na posse do bem, ele não apenas subtrai, mas ele também pode concorrer para a subtração desse bem, de que forma? Ele também, valenço da facilidade do seu cargo e da qualidade de funcionário, ele deixa a porta aberta de forma proposital da repartição, por exemplo, ele fecha a porta às seis horas, ao encerrar o expediente às seis horas, ele deixa de forma dolosa e proposital a porta apenas encostada, para que terceiro, então, entre e furte. Perceba que não foi ele que subtraiu, mas ele concorreu, ele facilitou para que alguém praticasse, então, esse delito. Então, são essas duas situações. Ausente a facilidade do cargo, se ele furtar como qualquer pessoa furta, aí ele não vai cometer crime de peculato furto, mas vai cometer furto comum. Então, se, por exemplo, vejam, ele adenda na repartição com a chave dele e furta a impressora, ele comete peculato furto, ele usou das facilidades, qual facilidade? Ter a chave da repartição, o fato do vigia conhecê-lo por trabalhar lá e etc. Agora, se ao invés de fazer isso, ele quebra a janela da repartição e entra como qualquer outro poderia, percebam que aqui ele vai cometer o crime de furto comum, porque ele não se valeu das facilidades do cargo. Então, tomem cuidado com isso. Percebam se ele se valeu da condição ou furtou como qualquer outra pessoa poderia. Se valeu da condição, peculato furto. Se não, ele vai cometer o crime de furto comum. Agora, importante dizer ainda, aquele exemplo que eu falei da porta aberta, em que ele deixa de forma proposital a porta aberta. Nesse tipo de caso, diferentemente, se ele, culposamente, ele deixa a porta aberta, ou seja, ele estava distraído, estava falando ao celular e ao invés de trancar, acabou por apenas encostar, ele não teve dolo, ele não teve dolo, ele agiu culposamente. Aí, não é esse crime aqui. Se ele concorreu para terceiro de forma culposa, nós iremos falar em peculato culposo e não peculato furto. Vamos prestar bastante atenção nisso. Vamos agora para a nossa segunda pergunta. O chamado peculato de uso é punido? Peculato de uso. Como nós vimos, a questão do peculato de uso, ele vai, assim como no furto de uso, nós vamos responder essa pergunta da seguinte forma. Não, não é punido, desde que comprovado de que ele, realmente, ele tinha intenção de restituir, que foi realmente apenas o uso do bem, que ele não tinha intenção dele se apropriar ou de verter aquele ânimos. Então, a resposta para essa pergunta é que o peculato de uso não é punido, desde que presente esses requisitos ou essas condições. Vista essa segunda pergunta, nós vamos continuar no nosso peculato furto. O peculato furto, ainda, nós temos, além de ser doloso, então, ele vai, ele vai, a forma praticada quando alguém, quando um funcionário público, ele pratica o peculato furto, ele o faz de forma dolosa. Ele tem a vontade livre e consciente de se valer da facilidade do seu cargo para, então, subtrair um bem público, por exemplo, ou até mesmo particular. Imaginem vocês que dentro da repartição, continuando com o nosso exemplo, ao invés de ser um bem público, por algum motivo, esteja um bem particular, esteja ali dentro. E ele subtrai esse bem. Aí, nós temos também a subtração de um bem particular. Então, pode ser público ou pode ser também um bem particular. quanto à consumação desse delito. Quando que esse delito ele vai se consumar? Embora exista uma outra corrente que fale, na verdade, que é quando ele consegue tirar o bem da esfera de vigilância da vítima, assim como acontece nos crimes contra o patrimônio, a corrente consolidada pelos tribunais superiores, ele vai no seguinte, que é quando a gente se apodera do bem. Pouco importante se retirou da esfera de vigilância ou não. Então, o simples apoderamento do bem, ele vai, então, já consumar o crime independentemente de ter ele a posse livre e desvigiada deste bem. Depois, isso, na verdade, são tomar cuidado quando estudamos esse tema para verificar se essa é a corrente adotada pelo autor que nós estamos estudando. Isso porque já é essa corrente do apoderamento do bem independentemente da posse livre desviada, é a corrente que tem prevalecido nos tribunais superiores vão tomar cuidado com isso. Visto isso, nós temos a questão da tentativa. Então, se a consumação se dá no momento que se apodera do bem, independentemente dessa posse livre ou desvigiada, será que é possível tentar esse crime? Por exemplo, imagine que ele adentre nessa repartição que estamos dando o exemplo e ao tentar, ao subtrair a impressora, ele é surpreendido pelo seu chefe que indaga o que ele estava fazendo naquela hora com a impressora na mão. Percebam, se ele estava próximo a pegar e ali nós podemos falar se ele é surpreendido pelo chefe ao tentar na realidade apoderar do bem, nós temos que a tentativa é admissível. É possível tentar praticar esse crime sem que aconteça essa consumação, sem ter esse apoderamento do bem, sem que seja, na verdade, retirada a disponibilidade do bem público. Esse peculato furto, então, está previsto no parágrafo 1º. com isso, nós completamos os três tipos de peculato, peculato apropriação, desvio furto. Lembrando a vocês que o peculato furto, vejam, ele não tem a posse da coisa. Uma outra forma de peculato que nós temos é o chamado peculato culposo, previsto no parágrafo 2º do 312. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outro em três meses há um ano. Percebam que nós já falamos um pouquinho quando nós dissemos sobre agir culposamente. Então, aquele exemplo da repartição pública em que ele, culposamente, imaginem vocês, está falando ao celular, como eu disse, e deixa a porta, culposamente, não teve dolo de fazer isso, agiu de uma forma descuidada e um terceiro à noite, se aproveitando disso, subtrai bens dessa repartição. Percebam que aqui, como não houve o dolo para ele concorrer, concorrer dolosamente para esse crime, foi culposo essa concorrência, a lei, então, com uma pena bastante inferior, optou por, então, prever a figura do peculato culposo, como uma figura tratada ali no parágrafo 2º. Só que, para isso, a lei colocou alguns requisitos. Requisitos desse peculato culposo é, primeiro requisito, que tenha ocorrido uma conduta culposa do funcionário público. Ou seja, ele não agiu de forma dolosa, fica bem claro que ele agiu culposamente para esse crime. Só primeiro requisito. O segundo requisito, pessoal, é que o terceiro pratique um crime doloso. Ou seja, pessoal, eu preciso que, além da conduta descuidada, eu preciso que um terceiro se valha dessa conduta descuidada e furte algo de dentro da repartição, por exemplo. culposo. Então, aqui, nós teremos daí a possibilidade desse crime culposo. Porque eu preciso aqui que, na verdade, haja esse prejuízo. Haja a prática de um crime culposo. Esse terceiro, pessoal, que pratica o crime culposo, pouco importa se ele é funcionário público ou não, esse terceiro. Nós estamos olhando para a conduta do funcionário público descuidado, primeira conduta culposa. Em segundo lugar, estamos olhando que um terceiro, se aproveitando da conduta descuidada, ele acaba, então, por praticar um crime. O que acontece? É importante que haja prejuízo a esse horário, porque se não tiver, pessoal, nós temos aqui uma jurisprudência que mostra a possibilidade de não se reconhecer peculato culposo, ou seja, a conduta ser, inclusive, atípica. Imaginem vocês que um funcionário, de maneira descuidada, acaba por deixar a janela aberta de um determinado prédio público. E durante a noite, acaba que uma chuva muito forte acaba por atingir diversos documentos que estavam próximos a essa janela. Percebam que eu não tive a participação de um terceiro. Eu tive um fato natural, uma chuva. Se eu falei para vocês que o requisito é a conduta culposa mais a prática do crime de um terceiro, nós temos que essa situação dessa chuva forte não, na verdade, vai fazer surgir ou existir o crime de peculato culposo. Porque eu não tive o segundo requisito que é a prática do crime por um terceiro. Teve prejuízo? Teve prejuízo, mas não teve a prática do crime terceiro e não consegue preencher esse requisito. Então, o crime não é de peculato culposo. Por caso que eu não tive um crime praticado por um terceiro, que é um requisito. Então, pressupõe que se prove que terceira pessoa se aproveitou da conduta descuidada para cometer um crime. Então, isso é essencial para que haja esse crime, essa configuração do peculato culposo. Se eu não tiver esses dois requisitos, esqueçam a questão do peculato culposo. O que vai se consumar? Na verdade, esse peculato culposo, ele se consuma no momento em que o terceiro pratica o crime. Se eu falei para vocês que é um requisito, quando vai consumar? Quando deixou a porta encostada? Não, isso é insuficiente. No momento em que teve a conduta descuidada, mas no momento em que o terceiro pratica o crime. É nesse momento que esse crime vai se consumar de peculato culposo, então, e o estionário público vai responder por isso. Isto isso, pessoal, a tentativa, será que é possível tentar esse crime? Ora, tratando de conduta culposa, como vocês sabem, já aprenderam isso na parte geral, é inadmissível tentativa de crime culposo. É impossível tentar cometer crime culposo. Então, por isso, nessa figura aqui, especificamente do peculato culposo, é inadmissível a tentativa, a gente não fala em tentativa nesse tipo de crime. Depois, nós temos ainda uma outra situação bastante importante dentro do peculato culposo, que é a questão da reparação do dano e a extinção da punibilidade. Vejam só, pessoal, o parágrafo terceiro do 312, e eu vou ressaltar uma coisa muito importante, isso daqui só se aplica ao peculato culposo no parágrafo terceiro, não se aplica àquelas outras formas de peculato dolosas que nós vimos, como, por exemplo, a apropriação, o desvio ou furto. Aqui, ele vai, na verdade, aplicar o peculato culposo. No parágrafo terceiro, no caso do parágrafo anterior, vejam, a lei deixa bem claro que se trata do peculato culposo, a reparação do dano se procede à sentença irrecorrível extingue a punibilidade, ou seja, se esse cenário público que praticou essa conduta culposa, ele restitui o prejuízo da administração antes do trânsito em julgado da sentença, percebam que vai extinguir a punibilidade dele, vai estar extinta a punibilidade dele, porque ele reparou o dano que ele causou culposamente. Ou, se é posterior a esse trânsito em julgado, ele vai reduzir metade da pena imposta. Haverá uma redução de sua pena pela restituição, mesmo que tardia, do bem, não vai mais extinguir a punibilidade, mas vai reduzir a metade a sua pena. No peculato doloso, pessoal, daí a gente aplica o artigo 16, que é aquele, então, do Código Penal, que reduz a pena se feito antes do recebimento da denúncia, mas só aplicação do 16. O 313, parágrafo 2º, ele diz respeito unicamente a essas hipóteses, então, de peculato culposo, não esqueçam disso. Vamos agora para a nossa terceira pergunta. Esse tipo de crime, se ele age culposamente, então, para isso, nós vamos deixar bem claro que ele não teve qualquer vontade, dolo, vontade livre, consciente de praticar ou concorrer, lembre-se, só antes de responder essa pergunta, acho importante fazer um paralelo. Se o terceiro, vamos ao mesmo exemplo que a gente vem usando até agora, o terceiro, ao fechar a porta, ele deixa de forma proposital a porta apenas encostada. O terceiro, durante a madrugada, sabendo disso, se valendo disso, abre essa porta e ele, então, furta algum bem. Percebam que, nesse caso, ele agiu dolosamente, nesse caso, ele vai cometer o crime de peculato furto, porque ele concorreu para que o terceiro pratique. E o terceiro, que crime pratica? Peculato furto, porque ele se valeu das facilidades proporcionadas pelo coautor, sabendo dessa condição, a aplicação da teoria monista que nós falamos na aula passada. Respondendo a pergunta propriamente dito, agora é uma situação diferente. Qual é a situação agora? A situação, nesse momento, é de que, ele, na realidade, ele, culposamente, ele deixa a porta aberta. Se ele deixa a porta aberta culposamente, se ele agiu de maneira descuidada, percebam, se ele foi negligente ao não trancar a porta, aqui a situação vai ser diferente, porque aqui, ele vai agir culposamente, o terceiro vai usar isso, ele vai forçar a porta e verificar que está aberta e vai furtar, a conduta desse funcionário público, ela foi culposa, ela não foi dolosa. Então, a resposta da pergunta é, o crime que comete é peculato culposo, porque foi uma conduta descuidada do agente público ou funcionário público e não dolosa. Visto isso, então nós tivemos na aula de hoje um crime bastante comum, um crime que a gente vê nos noticiários do dia a dia, que é um crime bastante cometido por funcionários públicos, está sempre em voga na mídia e na opinião pública. Percebam que, o que nós vimos hoje é que o 312 do Código Penal, ele prevê no seu caput duas formas de cometimento do crime. O chamado, na primeira parte, o chamado peculato apropriação, no segundo, o chamado peculato desvio. No peculato apropriação, nós temos a hipótese de um crime funcional impróprio, porque nós encontramos na apropriação em débita a sua correlação. Aquele particular que age da mesma forma de se apropriar como se dono fosse do bem, quando na realidade não é, tendo recebido licitamente esse bem, ele responde à apropriação em débita. Então, nós temos esse correspondência quando o crime é cometido por funcionário público, esse é o peculato da apropriação, onde ele, então, em razão do cargo, tendo a posse da coisa que recebeu de forma lícita, ele passa a se comportar como se dono fosse do bem. Lembre daquele exemplo que nós demos das caixas de cigarro. Eles fizeram apreensão, tiveram a posse lista em razão do cargo, ou seja, exerceram sua função de realizar a apreensão, mas ele, ao invés de encaminhar, para dar o encaminhamento que se esperava, eles resolvem, então, apropriar daquelas caixas de cigarro, dividindo entre eles sem fazer esse devido encaminhamento. Esse é o caso do chamado peculato-apropriação, que se consuma, então, quando ele passa a se comportar como se dono fosse do bem. Já o chamado peculato-desvio é aquele em que há um desvio da natural, na realidade, destino da coisa. Então, por exemplo, uma verba pública, essa verba pública, ao invés de encaminhar, ou ao invés de pagar uma despesa pública, ele utiliza essa verba para fins particulares. Dava como exemplo para vocês, aquela jurisprudência, onde o funcionário público, no caso, era um deputado, ele adquire passagens aéreas com verba pública para ele e sua família viajarem, sem que haja qualquer correlação com a sua função pública. percebam que esse valor que ele utilizou para comprar essas passagens aéreas, ele desviou o natural caminho dessa verba pública para aplicar a ela uma verba, uma finalidade particular. Já o peculato-furto, ele está previsto no parágrafo primeiro. O peculato-furto, ele, na verdade, ele diz subtrair. Diferentemente do peculato-apropriação ou do peculato-desvio, nesse caso, ele não tem a posse da coisa, ele subtrai. Os outros dois casos, ele tem a posse ilícita da coisa. Aqui, ele subtraiu a coisa ou ele concorreu para que ocorresse, para que acontecesse essa subtração, para que o terceiro, por exemplo, subtraísse. Então, esse é o peculato-furto, que ele se valeu das facilidades do cargo, lembrando que, se ele furtar, como qualquer pessoa furta, ele pratica furto comum. Já é um crime funcional impróprio como tal. Agora, já se ele, na realidade, se vale das condições ou da facilidade do cargo, ele vai cometer peculato-furto. Depois, o parágrafo segundo, nós vimos o peculato-culposo. O peculato-culposo, na verdade, ele vai ter uma pena muito menor do que o doloso e ele vai prever aquele caso em que aquele funcionário público age de forma descuidada e, ao fazer isso, ao agir de forma descuidada, um terceiro acaba cometendo um delito posterior. Então, para isso, nós temos dois requisitos. Primeiro, conduta descuidada, conduta culposa do funcionário público e, no segundo momento, um crime cometido por um terceiro. Esses dois requisitos devem ser obrigatoriamente observados para que haja o cometimento do peculato-culposo por parte do funcionário público. Se não tiver crime por parte do terceiro, nós não temos a hipótese dessa forma de peculato-culposo. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Daremos continuidade na próxima aula falando do crime de concussão. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar